Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Que tal nós fazermos conta de que voltamos a ser bestas? Vamos lembrar o tempo em que éramos idiotas. Nós liamos as traduções ruins, ruins, abaixo da crítica. Mas nós achávamos que estávamos diante da inspiração divina. Miguel, o Espírito Santo, estavam ali plasmando a verdade límpida e inerrante, como nós éramos bestas. Alguns foram bestas cinco anos, outros bestas dez, outros foram bestas vinte anos, outros foram muito bestas trinta anos, e uns por pouco não se livraram da bestificação eterna. Se safaram sendo bestas quarenta anos. Depoimento dos peregrinos. Professor, fui besta por quarenta anos. Chega a dar dó. Mas, pelo menos, se livraram. Pior é quem está lá fazendo papel de besta até hoje. Mas como a gente vai brincar de fazer papel de besta? Lendo isto aqui... A mensagem para bestas. Disseram para mim que o tradutor fez para os filhos. Tenho pena das criaturas. Tenho pena das criaturas. Porque o que foi feito no texto que nós vamos ler hoje é assim, de uma besteira colossal. Então vamos nos divertir, debochar um pouco, rir, zombar, o que é o que dá. Vamos tentar alegrar a nossa tarde de segunda-feira. Porque segunda-feira já é um dia porcaria. Fora eu, o criador do calendário, não teria segunda-feira. Mas já que tem, vamos tentar rir. E nos deram aqui motivos a mancheias. Para a gente rir desbragadamente. Está aí, né? 1 Samuel 16, 14 e 23. Eu não vou ler tudo. Eu só vou ler os textos, os versos que interessam. Que é onde estão as expressões que são traduzidas como Espírito mal da parte de Deus. Não sei se o tradutor é incompetente, analfabeto de dicionário bíblico, ou se ama demais os filhos, a ponto de mentir para eles. Eu só acho que neste mesmo livro está dito que quem é o pai da mentira parece que é o cramulhão. Então, vamos ler primeiro o verso 14 e já dizer a besteira que está aqui. Naquele mesmo instante, o Espírito do Eterno, eu não sei de onde o tradutor tirou Eterno. Não sei. De alguma escola bíblica dominical, de alguma apostila de curso de fundo de quintal, alguma porcaria de treinamento de discipulado. Porque na Bíblia não tem esta bobagem de Espírito do Eterno. Pode procurar. Pode procurar. Isso aqui é bullshit em estado puro. Deixou Saúl e em seu lugar um terrível Espírito enviado por Deus. Um terrível Espírito enviado por Deus. Fosse um curso de hebraico meu, esta criatura aqui que se auto-intitulou tradutor traria sua provinha. Eu nem se afaste. Pode ficar aí que é o tempo de você dar um passo para cá e outro para lá. Porque eu já vou dar zero nisso aqui. Mas, professor, meu escolarinho, como é que você me entrega esta porcaria aqui? De onde você tirou terrível? Enviado você tirou de onde? Aqui no hebraico, o coletivo é me-et. Me aí é a contração com et da preposição min, de origem, e et, de posição. Então, et é com. Então, é um Espírito que está com Deus. mas tem me, então ele vem desde, com, desde, junto. Essa é a informação. Então, agora vamos compreender. Tem um Espírito que fica junto de Deus, et, e que sai de junto de Deus, min, e vem atazanar o pobre do Saul. Então, ruar, me-et. Elohim é um Espírito desde junto de Elohim, desde junto de Deus. Por que desde junto? Porque ele fica com Deus. Qual é o Espírito que fica com Deus? Ah, o Espírito terrível. Mas não o Espírito que esse Espírito de porco disfarçado de tradutor aqui quer pôr na cabeça da besta da ovelha da igreja que for idiota de comprar e ler essa Bíblia aqui. Porque está sugerindo que é o terrível Espírito enviado por Deus é o diabo. Não, é o Espírito de Arba. É o próprio Espírito de Arba. Aí continua. Aí, o Saul começa a babar, né? Você conhece a historinha. Se não conhece, devia conhecer. Aí os conselheiros de saúde disseram essa depressão é ridículo, gente. É ridículo. É ridículo. O sujeito tem crise de teologia. Ele não sabe. Olha, ele bota Espírito, olha, ele bota depressão. Por que não enfiou a depressão na porcaria toda? Por que não enfia a depressão na porcaria toda? Não, ele bota um Espírito terrível e agora ele bota depressão. Decide aí, Espírito de Porco, que eu estou ficando deprimido com tanta asneira. Depressão é meu zofo. Depressão é meu zofo. Tá? O direito e o esquerdo. A expressão que está aqui é o Espírito mal da parte de Deus. O Espírito mal de Deus. O sujeito fala assim. Saúl está babando porque tem um Espírito mal de Deus que está atrasando ele. Espírito mal de Deus. Mas como assim Espírito mal de Deus? É porque aquele Espírito que fica junto com ele, lá do verso 14, é o Espírito mal. Como assim? É o Espírito de Deus, que não é nem bom nem mal. Quando ele quer fazer o bem, ele faz o bem. Quando ele quer fazer o mal, ele faz o mal. Aqui é o seguinte. Deus tinha um plano para Saúl. O Rua, porque esse Espírito aqui é o Rua, que vai virar Espírito Santo no Novo Testamento. E deve ser mal mesmo que fazer bando de pastor idiota falar asneira e ainda dizer que fala asneira em nome de Deus, o Espírito Santo deve sacanear mesmo. Então deve ser mal mesmo. Aí, Yárvã fala, Rua, chega aí. Tá vendo aquele Saúl lá? Vai lá e abençoa ele. Aí o Rua vai, abençoa. Aí faz carinho nele, passa talquinho, penteia o cabelo, lava as partes, banho de checo, cuida de Saúl, Saúl fica todo bonitinho. Aí lá, por cargas d'água, Yavé fica de ovo virado. Não gosto de Saúl, mas ele está sendo abençoado. Por que ele está sendo abençoado? Ah, eu mandei Rua. Volta Rua. Aí Rua volta. Fala, Yárvã. Você estava abençoando o cara lá, né? É, você mandou, mas agora mudou. Agora eu quero que você vá lá e atazane ele. Aí o mesmo Rua, que abençoava, porque Yavé mandou abençoar, agora volta para amaldiçoar. Vai fazer Saúl babar por tudo quanto é os buracos que ele tem. aí o staff de Saúl, que é especializado nas mandingas, olha assim, e lascou-se. É o espírito mal de Deus, ou seja, o espírito de Deus que veio numa missão má, que é para atazanar o sujeito. Saúl não falou, Mierra, Mierra e Javé. Se tivesse falado Mierra, o míssil de Rua passava. Chum, chum, mas como ele não falou Mierra, o espírito mal, Rua, Ra, Elohim, o espírito mal de Deus, vai lá e atazana ele. Lascou-se tudo. Aí como o staff de Saúl conhece as mandigas todas Vai explicar o que tem que fazer Mas para o nosso glorioso tradutor Glorioso, vai formar, vai fundar escola Essa depressão vinda de Deus No verso 14 é um terrível espírito No verso 15 e 16 já virou depressão Mas aí olha só, como o sujeito não sabe o que fazer Está atormentando sua vida, Senhor Deixe-nos ajudar Vamos procurar alguém que toque a harpa Quando o espírito terrível enviado por Deus Gente, acredite, se você não acredita Vai lá, pega o texto hebraico e olhe Onde ele traduziu depressão vinda de Deus É a mesma coisa no hebraico A mesma, rigorosamente a mesma Que o que está escrito, onde ele agora traduziu Quando o espírito terrível é enviado por Deus Como é que o tradutor faz isso? Chame isso do que quiser Mas isso não é respeito Isso não é respeito ao texto Não é respeito à ovelha A ovelha vai fazer papel de besta Há um efeito A pessoa que tem depressão vai ler esta bosta Isso é bosta E vai começar a pensar que a depressão tem por causa Um espírito terrível enviado por Deus E olha que me disseram que esse cara escreveu para os filhos Imagina se escrevesse para os filhos do vizinho É um crime É um crime de competência do hebraico Incompetência total do hebraico Não, foi de propósito Então é um crime de lesa humanidade Para fazer a gente de besta E faz Quem lê isso aqui cai de joelho chorando É uma besta Quem leva isso aqui a sério Estou falando Se você leva isso aqui a sério Você é uma besta Aí vamos para o último verso Porque não interessa mais O resto é enche linguiça Aí vai lá Acha Davi Davi sabe tocar 18 instrumentos Aí vamos ao último verso Finalmente Saúl contrata Davi Para tocar lá as musiquinhas Musicoterapia Para tirar a depressão Ridículo, ridículo, ridículo Nota zero com louvor Vai ganhar um certificado Certificado por ganhar O mais expressivo zero Da história Depois disso Sempre que a terrível Depressão de Deus Você sabe o que está escrito aqui Onde esta criatura Desqualificada Chamada de tradutor Botou Terrível depressão de Deus Está escrito Ruach Elohim O que você acha que é Ruach Elohim? Só isso Não tem mais nada Só isso Ruach Elohim Que eu saiba Espírito de Deus O texto hebraico Está dizendo que quem atormenta Saúl É o Espírito de Deus O que este respeitador da palavra Santo Preocupado com a edificação da igreja Eu vou edificar a igreja Eu vou escrever livros para edificar a igreja Porque eu respeito a igreja Eu amo a igreja Eu vou ali vomitar E já volto É hipocrisia Pura É hipocrisia pura E mais nada É um penico Cheio de hipocrisia O sujeito Me traduz Ruach Elohim Espírito de Deus O mesmo de Gênesis 1 Por exemplo Como A terrível Depressão De Deus É para glorificar de pé Não é igreja Porque quando a igreja glorifica É porque algum imbecil Falou merda Eis aqui o caso Um imbecil escrevendo porcaria Aí continua Saúl dedilha lá a harpa E aí Saúl se acalma E ficou livre do seu mau humor Era mau humor Eu já não sei mais Se é espírito terrível Se é depressão Ou se é mau humor Mal humor tenho eu Quando leio estas bostas Estas bostas Me deixam de mau humor Eu fico muito mal humorado Isso é mau humor Quase me deprime Não me deprime mais Porque eu sei com quem Eu estou lidando Eu não levo esta raça A sério Não levo teólogo a sério Não levo pastor a sério Quem leva é idiota Estou falando Se você leva pastor e teólogo a sério Debatezinho É uma besta Ou então está querendo ganhar like Eu não levo Então deprimido Eu não fico mais O que eu quero mais É que se lasquem todos Mas eu fico de mau humor Porque eu falo assim Poxa tem gente que vai ler isso E vai levar a sério Assim como quando eu era besta Eu cheguei na igreja O pastor falando Aquele monte de asneira Eu acreditei naquele monte de asneira Me fiz um asno Um jegue Esses caras têm o poder De fazer de besta Cidadãos brasileiros Cidadãs brasileiras Que caem na mão Desses picaretas Eu fico de mau humor Deve ser o terrível Espírito De Deus Meus ovo Se você gostou Clique no joinha Deixe o seu comentário Compartilhe o vídeo Com a sua rede de contatos Torne-se membro Torne-se membro Vai Para de protelar Criatura Larga de sermão De vaca Torne-se membro Deste clube de membro Aí Caramba Onde você vai ouvir Essas coisas mais? Tanto nenhum Torne-se membro aí Sustenta meu trabalho aí Apoie o meu projeto De tradução da Bíblia Na minha Bíblia Você não vai ler Essas porcarias Se eu algum dia Escrever Essa porcaria Pode me cobrar Oswaldo Delete o teu site Eu deleto O meu site de Bíblia Eu escrever Essas porcarias Isso é falta de respeito Falta de respeito Então apoie O meu projeto De tradução da Bíblia Lá você é respeitado E Agende aí 28 de outubro 19 horas Live dos mil dias Da tenda do necromante Eu queria mil Peregrinos presentes Mil peregrinos Dando o ar Da sua graça Para que a gente tenha Mil peregrinos Simultâneos Comemorando os mil dias Da tenda Do necromante E de quebra Comemorando 10 milhões De visualizações Conto com você? Você conta comigo Todos os dias Tem pelo menos Dois vídeos Do canal Vídeos que respeitam A sua inteligência E de quebra Ainda te dão Pouco Uma dose diária De bom humor Às vezes Um deboche Carioca Mas eu Me faço contar Para você Eu quero saber É se eu posso contar Com você No dia 28 do 10 Eu vou saber Lá Tchau, tchau Até o próximo vídeo Até a próxima rodada De café